Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu trago pra vocês um aplicativo de edição de fotos que é simplesmente maravilhoso. Eu amo usar ele pra editar as minhas fotos, principalmente as fotos do Instagram. E já aproveitando a dica, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui passando na tela e vou deixar linkado também no box de informação. Corre lá me seguir, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá correr ver esse aplicativo que é simplesmente maravilhoso pra editar as suas fotos. Então, partiu o vídeo! Então, galera, o aplicativo é esse aqui, Adobe Photoshop, tá? Vocês vão procurar aí na Play Store e vão baixar aí no celular de vocês, tá? Clicando aqui em abrir, vai abrir o aplicativo. E assim que o aplicativo abre, ele te dá essa interface aqui, onde você tem na primeira opção tudo, ou seja, todas as fotos, pessoas, aqui é pra quem tem conta prêmio, tá? E você pode criar novos álbuns aqui, clicando nessa terceira opção de novo item. Mas, basicamente, você vai entrar aqui em tudo. E se você não tiver nenhuma foto aí, que provavelmente, se você baixou agora, não vai ter, você terá que trazer a foto do seu celular pro aplicativo. Então, você vai clicar nesse maisinho aqui, ó, no canto inferior direito da tela. Tem esse quadradinho com mais e tem a câmera. Você pode tirar uma foto e você pode também carregar uma foto já existente na tua galeria. Então, clicando no mais aqui, ele vai te dar as opções de câmera, WhatsApp, enfim, todas as pastas que tem na sua galeria irão aparecer. E você poderá trazer qualquer tipo de foto pra cá, beleza? Como eu já tenho uma foto aqui, eu vou usar essa que tá aqui mesmo. Clicando na foto, a gente consegue editar essa foto. Ela vai carregar aqui. E assim que ela carregar, ela vai trazer junto várias opções aqui embaixo. Como vocês estão observando, a gente tem várias opções. Então, assim que eu carregar a foto, a primeira coisa que eu gosto de mexer é com relação à claridade da foto. Se vocês observarem, essa foto tá um pouco escura. Então, a gente vai clicar aqui no claro. E ele vai me dar uma série de opções pra mexer com relação à claridade dessa foto. Então, na primeira opção, a gente tem a exposição. Eu vou colocar um pouco mais de exposição nessa foto. Vou jogar aqui onda. E a gente já nota uma grande diferença. Então, se você clicar na foto e segurar, ele te dá o antes. E se você soltar, ele te dá o depois. Olha a diferença que já deu só na exposição da foto. E aqui a gente também tem a opção de contraste. Eu vou mexer um pouco do contraste, mas pro lado negativo, pra ter um pouco menos de contraste. Pouca coisa. Eu vou colocar o menos seis aqui. A terceira opção aqui é o realce. Ou seja, você vai deixar com que a sua imagem fique com um pouco de realce. Mas você não pode exagerar muito, porque se você exagerar muito, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Fica uma foto muito estourada, fica uma coisa muito artificial. Então, você põe o realce mais ou menos aqui na metade, dependendo da sua foto, né? No caso dessa foto aqui, um 45 tá ótimo. A gente tem a questão das sombras aqui também, que é a próxima opção. Se você jogar muito pra direita, você tira muito a questão de sombras. E se você jogar muito pra esquerda, você aumenta, você escurece aonde tem a sombra. Então, como a intenção aqui da imagem é deixar ela mais clara, eu vou mexer um pouco na sombra, mas pro positivo. Vou deixar com um sete aqui positivo. Clareando ali as copas das árvores. Essa parte mais escura. Olha, o branco aqui também tem essa mesma função. Ele estoura demais onde tem branco e ele também escurece aonde tem branco. Pra não ficar uma foto muito estourada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pro negativo aqui, o menos 24 no branco. Porque aí, onde tem branco, ele meio que dá uma quebrada. Pra não ficar estourado demais, não ficar aquele clareado demais. E a outra opção aqui nos pretos é a mesma coisa do branco. Se você jogar muito pra direita, ele vai tirar muito o preto da sua foto, da sua imagem. E se você jogar muito pra esquerda, ele vai acrescentar a cor preta na sua imagem. Como a intenção dessa imagem é clarear ela, eu já coloquei menos branco. Então, eu vou colocar o preto com um sete ou nove positivo. Só pra dar uma clareada e uma equilibrada com o branco. E olha só, só mexendo nessa opção do claro aqui, olha a diferença que já deu na imagem. Essa é a imagem original e essa é a imagem trabalhada. Beleza? Depois que eu trabalho aqui o claro, eu gosto de vir nessa outra opção aqui do ladinho. Que é a opção de cores. Esse aplicativo, ele é muito bom porque você pode mexer somente na cor que você quer. Melhorando contraste, luminância, enfim. Então, você clicando aqui em mist, aqui, ele vai te dar as opções de cores. E eu vou clicar aqui no verde. Então, eu vou brincar um pouco com o verde dessa imagem. Como ela tem muito verde, eu vou dar uma brincada aqui pra deixar uma cor mais viva. Uma coisa mais, sabe, bem mais... Como é que eu posso dizer? Bem mais iluminado. Então, eu clicando no verde, eu tenho a opção da matiz, saturação e luminância. Eu vou mexer um pouco na matiz. Se a gente jogar aqui pra direita, todo pra direita, olha, olha como é que ficou o verde lá atrás. Se eu jogar essa matiz toda pra esquerda, olha como é que ficou. Tá vendo? Ele só vai mudar a cor que eu selecionei. Ou seja, como eu selecionei o verde, ele só vai mudar a cor do verde, tá? É da cor que eu tô querendo mudar. Então, aqui, eu vou jogar esse verde quase todo. Aqui, quase todo pra lá. Na verdade, eu vou colocar aqui um 67. E na saturação, eu vou quebrar ela. Eu vou quebrar a saturação. Eu vou quebrar a saturação aqui um pouco, pra não ficar um verde muito estourado. E olha só a diferença que já deu. Então, eu clicando aqui, eu tenho uma imagem. E aqui, eu tenho outra. Né? Totalmente diferente. E na iluminância, pra você iluminar demais a cor. Eu posso jogar bem aceso. E eu posso também apagar o brilho desse verde. Então, eu vou deixar aqui mais um 14 positivo, só pra dar uma iluminada. E aí, feito a minha mudança, né? A foto tá do jeito que eu gostei. Então, eu vou clicar em concluir. E aqui também, a gente pode mexer um pouco na temperatura da imagem, deixando as cores mais quentes. Eu gosto de cores bem quentes, né? A matiz também, a gente pode dar uma quebrada, pra dar uma equilibrada com a temperatura. Vibração e saturação da imagem. Eu gosto de colocar um 2, 2, 4 no máximo. Pra não ficar aquela foto muito estourada, muito artificial. E você nota que já deu uma diferença na iluminação, no contraste, nas cores. Já dá pra ver que é uma foto bem mais trabalhada, né? Bem mais bonita de se olhar. Na próxima opção, é o efeito de vinheta. Ou seja, pra quem gosta, eu gosto muito. A maioria das fotos do meu Instagram tem o efeito de vinheta. Então, aqui, você pode aumentar ou diminuir a claridade, tá? Da vinheta. Ou seja, a vinheta é aquela borda, gente, que vai vir aqui ao redor da foto. A terceira opção aqui é a vinheta, ó. Se eu colocar ela toda pra esse lado, ela é uma vinheta branca, ó. Tá vendo? E aqui, eu aumento a claridade, eu diminuo a claridade dessa vinheta, beleza? Eu posso desembaçar ou embaçar, ó. Tá vendo? Agora, se eu jogar ela toda pra esse outro lado, ela fica escura. Então, eu gosto dela escura, mas não tanto. Então, eu jogo aqui, mais ou menos, na metade. Eu gosto de uma claridade maior na minha vinheta. E um desembaçar um pouquinho, mais ou menos, aqui no 10. Ou seja, dá um efeito bem escuro nos cantos da imagem. E um efeito bem clarinho no centro. E aqui, você pode ver o ponto médio. Se você quer só no meio, se você quer mais aos redores da imagem. Enfim, eu quase não mexo nesse ponto médio. Eu acho que no meio aqui, pra mim, tá ótimo. Tem a questão da difusão. Se é mais redondo, se é menos redondo. Se você quer que fique bem dividido, ó. Ou se você quer que fique mais embaçadinho. Eu gosto dele mais embaçadinho. Tipo um degradê, do meio pras pontas. E aí, tem o arredondamento. Você pode mexer no arredondamento. Realce e tal. Enfim. Essas opções aqui são todas com relação a esse efeito aqui. Clicando aqui pro lado, a gente tem os detalhes. Ou seja, são os detalhes da sua imagem. Você pode tornar mais nítido esses detalhes. Ou eu colocando aqui em tudo, ó. Pra vocês terem uma noção. Olha como é que ficou. Ele deixa mais traçado os detalhes da minha imagem. Eu gosto de usar isso aqui mais pouco. Eu não uso muito. Porque ele acaba tirando um pouco da qualidade da foto. Então, eu coloco sempre um 7 ou um 5. Dependendo da imagem. Eu vou colocar aqui um 7. Pra ele dar uma destacada aqui. Nos detalhes do cavalo, da correia, enfim. E aí, você pode também mexer com isso. No raio, nos detalhes, tá? Onde é que você quer atingir. Na redução de ruídos. Eu também gosto de mexer um pouquinho. Eu boto um 9 ou menos ainda. Pra não ficar demais. Aqui eu vou usar um 9. Eu acho que tá legal. E aí, aqui também você pode mexer em contraste. Redução de ruídos. Enfim. E aqui, eu tenho essa questão da ótica. Ou seja, da lente, né? Da qualidade da foto. Eu posso remover desvios cromáticos. Ativando aqui. Ele dá uma limpada geral na imagem. Observe. A imagem já ficou bem mais limpa. E eu posso fazer correções. Ou seja, algum detalhe que a lente, às vezes, deixou a desejar. Ele corrige pra mim. E esse é o resultado final da minha imagem trabalhada. Então, esse era o nosso resultado anterior. Né? A foto original. E essa é a nossa foto trabalhada. Então, eu gosto bastante desse aplicativo, pessoal. Porque dá pra fazer muita coisa. Tem muito mais opções aqui que a gente pode explorar. Depois que você trabalhou a sua imagem. Que você explorou todas as opções possíveis. É a hora de salvar. Pra salvar, a gente vai clicar nesses três botões aqui em cima. E vai ter aqui a opção salvar no dispositivo. E você vai clicar aqui, ó. Salvar no dispositivo. Limite de 2.400 pixels ou maior qualidade possível. Eu gosto sempre de usar maior qualidade possível. Porque dependendo da imagem, fica melhor. Então, eu boto maior qualidade possível pra essa imagem. E dou um ok. Ele vai preparando. E no final, ele me dá aqui que ok. Que foi salvo. E eu postei na minha galeria. Que a minha foto vai estar lá. Perfeita pra mim postar. Beleza? Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscrevam no canal. Vão lá no meu Instagram. Vê as fotinhas que tem lá. Porque a maioria lá. Quase 100% foram editadas por esse aplicativo. Porque eu uso há muito tempo. E eu resolvi compartilhar com vocês. Então, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.